E hoje é o dia mundial do rim, uma data importante para lembrar justamente da importância desse órgão responsável por filtrar várias substâncias do nosso sangue. O que tem chamado a atenção dos especialistas é o aumento de pessoas que precisam fazer hemodiálise. Só na região de Rio Preto são mais de 2.500, o que reforça o papel fundamental da prevenção. É em volta da mesa que a família Aragão compartilha bons momentos, mas o que torna os cinco irmãos ainda mais unidos é o amor que foi além dos laços de parentesco. Sueli, a irmã do meio, foi a primeira a descobrir uma doença que iria mexer com toda a família, rins policísticos. Doença que começou com um pai que morreu de insuficiência renal. E nessa investigação se descobriu que as duas mais velhas não tinham a doença e que o casal mais novo, que é a Shirley e o Douglas, eles tinham a doença. Então aí foi onde se descartou os dois, né, já não pudiam. Dos irmãos, Douglas é o caçula e o único que ainda está na fila de transplante. Há mais de oito anos fazendo hemodiálise, ele conta que as consequências da doença vão além do incômodo do tratamento. Perdi a sensibilidade do joelho para baixo, está começando nas mãos, né, e parece que meu pé agora está dentro de uma panela, de uma bacia com gelo, entendeu? E são outras coisas ainda, as cirurgias que a gente passa, tudo, todas essas coisas. Não é apenas ir lá e fazer. E quanto mais tempo passa, mais a gente vai obtendo outras enfermidades. Uma das sobrinhas, Viviane, recebeu transplante do rim há sete meses. Ela conta que mesmo com a possibilidade de desenvolver a doença, não acreditava que passaria pela mesma situação enfrentada pela mãe. E eu chorava muito, chorei, chorei, as enfermeiras choravam comigo, as dente social choravam comigo, todo mundo chorava comigo. Aí eu tinha duas situações, ou eu enfrentava, ia viver, ou eu ia sentar e esperar a morte chegar, né? Diagnósticos que aumentam a cada dia. Todos os anos, 2 milhões e 400 mil pessoas morrem no mundo de doença renal crônica. Só no Brasil, já são mais de 120 mil pessoas que realizam hemodiálise, um número que cresceu mais de 100% nos últimos 10 anos. Hoje, 5% da população, cerca de 10 milhões de brasileiros, tem doença renal crônica. Em Rio Preto, o setor de hemodiálise do hospital de base atende 406 pacientes que dependem destas máquinas para sobreviver. Na cidade, são 900 pessoas em tratamento e na região, 2.500. Casos como o da Ana Beatriz, que tem diabetes desde criança e há um ano e meio começou a fazer hemodiálise. Um susto que foi substituído pelo alívio do tratamento. Aí eu me sinto bem melhor, porque a gente tem um pouco mais de liberdade para se alimentar, né? A gente tem que controlar os líquidos, né? E muitas vezes, muitas coisas que a gente come, não pode comer ou tem que comer bem, regrado. Mas eu me sinto bem melhor, porque eu saio daqui leve. De acordo com este nefrologista, doenças crônicas, como diabetes, são fatores de risco e que precisam de uma maior atenção. É essa população que tem que fazer creatinina e urina tipo 1. Quando você for no seu médico, quando você for na unidade básica de saúde, que seja algum programa de acompanhamento, tem que dizer como é que está o meu rim. Esses dois exames são possíveis detectar e tratar muito antes que ele possa ir para uma hemodiálise, uma diálise ou um transplante renal. No Dia Mundial do Rim, o principal alerta é com relação à prevenção, já que se trata de uma doença silenciosa. Nós queremos pegar milhares de pacientes que não sabem que são doentes, que os seus rins já estão danificados e que correm muito risco antes de chegar a essa fase. Então, esse é o alerta do Dia Mundial do Rim. Pacientes que enfrentam uma rotina muitas vezes cansativa e dolorosa, mas que não perdem a esperança de um dia não depender de uma máquina para sobreviver. É muito importante a doação do rim, dos órgãos, porque a gente está aqui, a gente necessita, a gente está na espera de uma doação do rim.